Bom, vamos falar do último ponto lá sobre vantagens. Vamos falar sobre mobile payment, que é um assunto da vez. A gente teve na semana passada o lançamento do Samsung Pay também. Enfim, nós estamos caminhando para isso. E aqui, a gente vê, como eu estava falando antes, ainda tem algumas coisas que crescem bastante. Isso daqui é, quando a gente pergunta para as pessoas no nosso estudo, o mobile payment é algo mais fácil, mais rápido, mais eficiente. E a gente percebe que está quase chegando na metade desse povo aí, que diz, não, realmente isso é mais eficiente, mais bacana. Esse número era 40 no ano passado, no ano anterior era 30 e pouco. Então, isso está caminhando rápido. Então, esse ainda é uma tendência, por assim dizer, ainda está crescendo. Tem um ponto aqui, que é uma frustração. Você percebe como eu pago quando possível, porque nem sempre é possível. E quando a gente pergunta para as pessoas sobre... Ok, você gostaria de pagar mais e mais transações de dispositivo móvel. O que a gente percebe é que o Brasil, assim como a América Latina, tem um interesse grande em realizar pagamentos móveis. Um, porque a demanda é reprimida, a Europa não é tanto, por exemplo. Mas a outra coisa é que você percebe que não tem mais tanta diferença aqui entre gerações. A geração X, ao qual me incluo, ela já tem um nível muito parecido com a geração Y e a geração Z. Então, de novo, a massa de consumidores está entrando com essa sensação de que é possível. A pergunta, então, é, puxa vida, mas por que então é tão pouco o pagamento via online? Aqui a gente pergunta, né? Olha, a pessoa fala, não, eu de vez em quando até pago online, isso tem crescido. 2014, aberto, 2015. Mas o grande ponto aqui é a questão de segurança, que ainda é um fato. Mais uma vez, nós todos sabemos o histórico, tivemos muitas fraudes no início, ainda temos bastante fraude, clonagens e afins. Mas, de alguma maneira, a gente não conseguiu explicar claramente essas vantagens. Então, tem uma oportunidade interessante, também cresce essa sensação de que é mais seguro, mas esse número ainda está abaixo dos 40%. Então, lembrando, metade das pessoas diz o seguinte, olha, é mais legal, é mais rápido, é bacana, mas 40% ainda diz, mas, assim, 60% na verdade diz, que é o contrário disso aqui, né? Eu tenho alguma preocupação com segurança, tá certo? Então, entregar essa segurança é muito importante e eu acredito que a associação com boas marcas, com marcas que tenham histórico de transação, pode ajudar bastante a aumentar esse nível de pagamento dentro dos sites de vocês. Agora, a gente vai falar um pouco sobre a complexidade da jornada de compra. A jornada de compra, ela continua super complexa e a tentativa nossa era tentar trazer algo de simplicidade, mas, quanto mais a gente estuda, mais a gente percebe, por isso que o auditório está cheio, a complexidade que é gerenciar um site desse, ou um processo de compra que envolva o online. Esse dado também é um dado dos Estados Unidos e ele diz o seguinte, olha, que boa parte, né? Dois terços dos americanos que se envolvem com o varejista em mais de um canal, eles efetivamente compram uma vez por semana ou mais. Então, o engajamento com os canais aumenta a frequência de compra. E a outra coisa que também é bastante óbvia, mas que o número é bom para reforçar, os compradores que se envolvem em mais de um canal fazem compra online neste site uma vez por semana ou mais. Então, dois dados que dizem algo muito parecido, ou seja, você ter a possibilidade de se envolver em diversos canais efetivamente estimula uma proximidade maior com o teu cliente. E aí, a hora que a gente vai para o showrooming, o webrooming, eu lembro os colegas que estão há 12 anos nisso, ou 15 anos nisso, 20 anos nisso, existia aquela grande discussão do showrooming, vai acabar com a loja física e tal. Aí, depois, há uns três anos, a coisa virou, era a questão do webrooming. E hoje, no Brasil, é mais ou menos o mesmo número. Então, o showrooming aqui, vê na loja e compra no celular, 32% das pessoas mencionaram fazer. Vi no celular, mas fui para a loja, 36%. Então, o Brasil hoje tem até um pouquinho mais, a gente pode chamar de webrooming, de novo, o termo já é meio velho, mas só para usar o termo já conhecido. No caso da Europa, é ainda maior a diferença, na PAC também, e Latam especialmente, aqui tem muita preocupação com a compra efetivamente online, a compra final. Então, a gente percebe que esse assunto, que poderia ser uma preocupação, na verdade, ele é sim uma preocupação, mas muito mais sobre como eu participar dessa jornada, em que momento eu entro nessa jornada. Está claro isso daí? Tudo bem? A diferença, né? Em cima a gente está falando do show. Olá! Tchau, na offense! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.